O que ficou lá, mano? Vamos lá, vamos pro Cyber lá. Cyber não pro T3 Zaneta. O que foi? Seu Tempente? O que foi? Seu Tempente? Tempente sobre isso! Basta! Tempente sobre isso! Esse aqui é o T3 Zaneta. Esse aqui é oPeanların. Se eu gostar, se você gostar, se você gostar, se você gostar. E tá lá na outra voz? Ai, não. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente, madrugada. Uma de três arena. Vamos lá pegar o cafezinho lá do... Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?